Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte, mano Hoje nós vamos assistir alguns vídeos em que palhaços foram gravados assim, em situações assim na rua, tá? Exatamente, nós vamos reagir a situações em que pessoas comuns encontraram com palhaços Só que não é aquela coisa que você vai num circo, encontra um palhaço engraçadinho, ele faz uma brincadeira e tudo mais Elas encontraram palhaços assustadores, tá? E a gente vai conseguir ver esses vídeos aqui agora, porque a produção preparou alguns pra gente, juntou eles todos em um vídeo só pra gente assistir E mano, eu ainda não vi, então assim, eu tô um pouco apreensivo com o que a gente vai ver aqui agora Ó, antes de eu dar o play aqui, já deixa muito like nesse vídeo, mano, deixa muito like, se tiver muito like, eu já trago a parte 2 desse vídeo pra vocês, fechou? Se inscreve no canal também se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo Vamos começar esse negócio aqui, mano, porque eu não quero demorar muito Eu tô ansioso pra ver logo esse negócio aqui, pra ver as vezes que palhaços assustadores apareceram na rua, mano Uma vez eu já encontrei o palhaço assustador na rua e o resultado me surpreendeu, tá? Depois vocês assistem aí no canal Vamos começar com o primeiro aqui então, 3, 2, 1 e vai Tá Tinha um palhaço lá na frente e a pessoa estava... é uma espécie de ponte, né? A pessoa estava atrás do palhaço e o palhaço estava lá na frente Olha lá Por que que não deixou o palhaço ir? Por que que não deixou o palhaço ir em paz? Não deixou, ó Tem que ficar o quê? Tem que ficar... Olha lá, agora o palhaço tá voltando Voltaram e correndo Corre! Corre! Corre, meu filho! Corre, pelo amor de Deus! Mano, olha isso Pra que que fica seguindo um palhaço, mano? Ó, eles provavelmente viram o palhaço e começaram a seguir pra ver até onde o palhaço iria Porque realmente, por que que o palhaço estaria entrando no meio da floresta, né, velho? Mas aí não foi uma boa ideia Porque aí o palhaço, mano, começou a voltar e começou a vir atrás dos caras Começou a vir atrás dos caras e começou a correr, mano Ele não tava sozinho, não Era dois caras, mano Era dois caras E mesmo assim os caras ficaram com medo Cês viram ali, né? É, o negócio ali ficou doido Enfim, mano Vamos pro próximo aqui então Ó, esse aqui... Meu Deus, mano Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Que... Ah! Que é isso? Que é isso? Mano, mano Isso não era nem um palhaço Tipo assim Isso era, parecia, sei lá Uma boneca, tá ligado? Caraca, mano Juro Pra mim esse foi pior do que aquele Pra mim isso ainda chegou a ser pior Olha isso, mano Começa a ficar toda envergada Ai, ai, ai Eu não gosto desse aqui, velho Não gostaria desse Não gostaria desse Pelo amor de Deus Vamos pro próximo Tá, pelo visto O palhaço Está na frente Da casa da pessoa E a pessoa tá vendo Pelas câmeras Ou então Ela nem tá vendo ao vivo Às vezes isso aí é gravação Tá ligado? Olha lá Que o palhaço chegou Ficou ali com Com o balãozinho na... Que isso, mano? Olha, é uma abóbora Ele tá tentando abrir a abóbora Na frente da câmera também, mano Olha isso Mano Mano, na frente da câmera Da casa da pessoa, mano Ou, na moral Chama as autoridades aí, velho Chama as autoridades aí Não fica aí não Na moral, velho Olha isso, mano Por quê? E o palhaço olhando pra câmera Tipo assim O palhaço tava ali Querendo que o dono da casa Visse ele, tá ligado? Ele não tava querendo se esconder Ele foi direto na luz Viu que a luz acendeu Ou então a luz já tava acesa E começou a fazer esses negócios Na frente da câmera, mano Ah, não Não, 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 não Pelo amor de Deus, velho Que que é isso, mano? Ai, vamos pro próximo logo Pelo amor de Deus Tá, esse aqui é o quê? É um palhaço que tá Se divertindo ali no parquinho, né? Normalmente nas praças aqui Na minha cidade Tem esses negócios aí Pra tipo Academia Que isso, mano Mas por que que a pessoa Tá filmando tão de perto? Me explica isso Essa pessoa é doida Ou será que tipo assim Ela tava filmando E todo lugar que ela vai O palhaço já está, tá ligado? Pode ser isso também Porque tipo assim Não faria sentido a pessoa Ver o palhaço E querer chegar perto dele, tá ligado? Então pra mim A pessoa já estava ali E aí quando ela virou pro lado Por exemplo O palhaço tava brincando Do lado dela, tá ligado? E aí ela só gravou, mano Ou sai correndo Vai pra casa Não fica aí não Pelo amor de Deus Nossa senhora Vamos pro próximo aqui Ó, nesse aqui pelo visto Eles estão passeando, né? Fazendo uma viagem E o cara desceu Porque viu alguma coisa Provavelmente foi um palhaço, né? Porque é o intuito do vídeo Não Não viu nada Ele só tá indo até uma plantação Tipo assim Isso aqui é plantação de cana? De açúcar? Que que ele tá fazendo, mano? Ele tá entrando dentro da plantação Que isso? Tem alguém ali atrás Tem alguém atrás do carro Que isso? É um palhaço Correndo atrás do carro, mano Corre Seu amigo ficou lá O amigo dele ficou lá Volta lá Busa seu amigo, mano Que isso, mano? Tá, pera Vamos ver de novo O amigo dele desceu Deixa eu ver se o amigo dele Voltou pro carro ou não Mas eu acho que não, mano Porque o amigo dele Tava entrando lá pra pegar cana Parece que o amigo dele Tinha visto alguma coisa, mano Tava procurando alguma coisa Só que aí ele viu Ah lá, no espelho Ele viu no espelho alguém Saindo da plantação de cana E correndo atrás do carro Não deu tempo do amigo entrar Não deu tempo do amigo entrar, mano O cara saiu correndo E largou o amigo lá, velho O cara largou o amigo lá Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Ó, esse aí Os caras estavam andando de boa, né De carro, de noite, de estrada E viram Ih, vira o palhaço lá na frente Meu Deus do céu Mano, o palhaço saiu do meio do mato, velho Por que que os palhaços estão ficando no meio do mato, mano? Olha lá Com a cabecinha viradinha Típico Típico Típico, 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 mano Sai daí Sai daí, dá reba Não, não sai do carro, não Que que os caras estão saindo do carro, mano Não Ó Eles foram pra cima Eles foram pra cima Eles ficaram com medo, não Caraca Foi os três, mano Foi os três, mano E aí Boa Não, esse aí já Tipo assim Esse aí já não me assustou muito, tá ligado Porque eles viram um palhaço O palhaço começou a assustar eles Mano, eles desceram do carro E foram pra cima do palhaço, filho Ó Cê tá doido Não tiveram medo, não Da hora Da hora, da hora Vamos pro próximo aqui Tá, esse outro aqui pelo visto Nossa, mano No meio da floresta de novo, velho Um palhaço no meio da floresta, mano Não fica aí, velho Essa lanterna deles é igual a minha, mano A minha também Ela fica Ela dá pra abrir e fechar o foco de luz Ele tá andando Ele tá andando pra frente Cês viram? Ele começou a andar pra frente Eu acho que o vídeo não tem continuação, mano O vídeo acabou Ele começou a andar E o vídeo cortou, tá ligado? Mano, o que que deve ter acontecido pra esse vídeo cortar, mano? Ah lá, ele começou a andar pra frente, mano Ah, não Não, não posso dizer não Não, não posso dizer não Pelo amor de Deus, velho Bora pro próximo aqui Ó, esse aqui é o seguinte Né, as autoridades estavam na rua E avistaram dois palhaços Pelo visto E aí, mano Vamos averiguar isso aí Por que que esses palhaços estão parados na rua No meio da madrugada, lá 3h53 da manhã Cês tão vendo ali em cima? Tá escrito 3h53 da manhã, mano E aí já começaram, velho Tipo assim Ô, que que cês tão fazendo na rua 3h53 da manhã, mano? A essa hora, mano Ó, eu não entendi Foi nada, mano Mas, tipo assim É engraçado que Ou, parece que os palhaços Manipularam os vídeos, tá ligado? Porque, se vocês forem perceber Esses vídeos vão acontecendo E, tipo assim Do nada Quando cê acha que vai acontecer alguma coisa O vídeo corta, mano O vídeo acaba, tá ligado? Como se, tipo Tivesse acontecido alguma coisa E os palhaços tivessem dado um jeito De manipular a gravação Olha lá Olha lá Já foram lá, ó Foram lá ver que tava acontecendo Ah, ali, ó É, botaram Ah, não Não cortou, não Não cortou, não A polícia já lançou Os palhaços lá pro lado, lá, ó Pra averiguar O que que esses palhaços Tavam fazendo, mano Aí cortou Porque os palhaços saíram da cena Mas aí achei estranho Aí achei estranho Cortar também, mano Na hora que todo mundo Saiu da cena e sumiu A gravação acabou Mas, enfim Bora pro próximo aqui Mano, esses vídeos Tão me arrepiando, rapaziada Caramba, velho Mano Seguinte A produção Ela, pelo visto Ela separou esses vídeos Então, assim Se vocês quiserem que eu traga mais E eu quero mais Porque eu fiquei curioso Pra ver outros casos Deixa like, tá? Deixa muito like nesse vídeo Clica no botão de gostei Embaixo Porque se tiver muito like Vocês sabem que eu sempre trago Uma parte 2 Uma parte 3 Sempre trago outro pra vocês Tá? Então não deixem de dar o like E, mano Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Se você quer o kit paraqueras Esse é o primeiro vídeo Que você vê de mim E se inscreve no canal, mano Que aí você não perde Nenhum vídeo que eu posto pra vocês Fechou? É isso, mano Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui então O canal da Natália Também tá aí na descrição Até o próximo vídeo E, meu Deus Eu arrepio em tudo Tchau, tchau